Primeira bateria, bola no sexto, cada equipe deverá apresentar dois integrantes para participar e vamos encastar as bolas. Vale 10 pontos e a equipe que encastar mais bolas ganha um ponto de bola. Um ponto já faz diferença. Segunda tarefa, vamos jogar boliche? Cada equipe deverá escolher três integrantes para participar do jogo. Vale 10 pontos e a equipe que derrubar o maior número de garrafas ganha um ponto de bola. Vem na pegada do bando, do bando, do bando e do bando. Cada equipe deverá apresentar uma menina. Passar a bola. Quarta tarefa. Cada equipe deverá escolher dez integrantes para participar da brincadeira. O outro a gente tem vinte minutos. Para estar com todos os integrantes aqui na frente. Vinte minutos.